O próximo item é o item de número 23. Item 23, processo 48.500, 34.29.2011.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, em face do autoinflação 69.2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inconsistência do relatório de informações trimestrais. Diretor relator, doutor André Pertone. Mediante o auto de infração número 69, lavrado em junho de 2012, a SFF aplicou multa à CEPISA no valor de R$ 279.899. A penalidade foi aplicada, senhores diretores, em razão da constatação de inconsistências no relatório de informações trimestrais, RIT, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, manual esse instituído pela Resolução 444-D-2001. Observou a SFF que, dentre os 103 testes automáticos contemplados no formulário do RIT, passíveis de visualização e correção pelo próprio agente regulado, antes do envio ao anel, foram constatadas 60 inconsistências no RIT relativo ao primeiro trimestre de 2011. Informou ainda a SFF que a CEPISA não apresentou nenhuma das 17 justificativas previstas no formulário. Inconformada, a CEPISA protocolou recurso administrativo contra o auto de infração. Em 6 de agosto, fui sorteado relator da matéria e, instado a se manifestar, a Procuradoria exarou o parecer 506 de 2012. É o relatório. Procuradoria. O Procuradoria reitera o parecer 506 de 2012, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Senhor diretor, o recurso é tempestivo. Em seu recurso, com quanto reconheça a ocorrência da infração, inconsistências no RIT, a CEPISA requeriu o cancelamento do auto de infração, apontando que as falhas ocorreram em vista da mudança dos relatórios para donizar do RIT, dificultando a elaboração inicial, e que não aferiu qualquer vantagem financeira e não causou qualquer dano aos seus consumidores, sendo que o erro de preenchimento é um fato não recorrente e não verificado em períodos anteriores ou posteriores. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada no auto de infração e, assim, não autorizam o seu cancelamento. Adota-se como fundamento dessa negativa como se aqui estivessem reproduzidos aqueles lançados pela SFF em juízo de reconsideração, no sentido de que o novo relatório padronizado do RIT, o RP100, exatamente permite ao agente setorial identificar as eventuais falhas de preenchimento e até de contabilização equivocada, inclusive os cálculos de encargos setoriais a recolher, podendo, portanto, tempestivamente corrigi-las ou justificá-las. Acresce-se que a superveniente correção das falhas não descaracteriza a infração, corretamente tipificada no parágrafo 4º do inciso do artigo 6º da Resolução 63. Conforme, inclusive, reconhecido pela Procuradoria. O que diz respeito à dosimetria, foi a multa representa 0,0322% do faturamento da empresa de maio de 2011 e abril de 2011, e o percentual máximo do grupo é 1%. Nada obstante, deve-se acompanhar a sugestão do parecer 506 da Procuradoria, no sentido do reexame dos aspectos relativos à abrangência, aos danos para o serviço e para o usuário e à vantagem oferida pela infratura, considerados pela SFF, na fixação da multa, com juízos de reconsideração hipotético ou probabilístico. Com efeito, como observado pela Procuradoria, a abrangência da infração deveria estabelecer uma proporcionalidade entre o total de inconsistências verificadas e o total de itens a serem verificados no RIT. Tal condicionante deve, então, ser excluído da fixação da multa, inclusive, por possível bis em idem, haja vista que a nota técnica 124-2012 da SFF, utilizada para a fixação da multa, já incorpora em sua metodologia a quantidade de inconsistências detectadas. Quanto aos dados para o serviço e para o usuário e à vantagem oferida pela infratura, verifica-se a utilização pela área técnica de juízo hipotético ou probabilístico, que permite concluir no sentido de aplicação de sanção mais gravosa. Ocorre que, ao contrário do sustentado no alto de infração, não se vislumbra tais aspectos no contexto da infração detectada, devendo-se, assim, retirar tais condicionantes. Ocorre que, com a SFF apontou expressamente no alto de infração 69, a ponderação utilizada para cada uma das condicionantes prevista no artigo 15 da Resolução 63, de 2004, considera-se adequado supor ponderação equivalente a 20% e, assim, eliminadas três das condicionantes, reduzir em 60% a multa aplicada, passando esta para R$ 111 mil. Por fim, há que se considerar que a infração detectada em consistências no RIT, ao contrário do que sustentado pela área técnica, pode e deve ser considerada como infração de pequeno potencial ofensivo, haja vista que não implica em danos ao serviço ou ao usuário. Dessa maneira, diante da informação constante do alto de infração 69, de que não há registro no banco de dados da agência de infração cometida pela recorrente por violação ao inciso 4º do artigo 6º da Resolução 63, impõe-se a conversão da multa em advertência, pois preenchido os requisitos do artigo 8º da mesma norma. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0034.29.2011, dígito 13, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Cepisa e no mérito dá-lhe parcial para o vimento para converter a multa imposta pelo alto de infração 69 em advertência. É o voto em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Cepisa e no mérito dá-lhe parcial o provimento para converter a multa imposta pelo alto de infração 69 de 2012, em advertência. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.